É Silvia, a gente falou aqui que eles estavam agindo em bairros nobres da capital, roubando aí, né, estepes, rodas, pneus. Agora eu converso com o subtenente Mendonça, muito boa noite. Vocês receberam, foi uma chamada pelo 190 de uma pessoa que viu esses dois tentando fazer o roubo e chegaram até eles. Boa noite. Isso mesmo. A gente estava em patrulha pelo setor Bueno, aí um cidadão aí viu esses indivíduos tentando furtar um pneu e um veículo. Aí ligou o 190, assim que o operador de operações lá passou na rede a placa do veículo, as características, de imediato eu já visualizei lá na nossa frente. A mesma placa com as características do veículo. Aí já foi dado sinal de parada para fazer abordagem e os mesmos não obedeceram. Várias ruas do setor Bueno, setor Nova Suíça, diversas ruas do Jardim América, a gente conseguiu abordar eles lá próximo ao bar do Peri, no Jardim América. Aonde que teve que efetuar alguns disparos para o pneu veio a furar, aonde que os mesmos parou para fazer a abordagem. E eles já estavam aí com pelo menos quatro estepes, né, subtenente? É, no interior do veículo foi encontrado dois pneus de caminhoneta, um aparenta ser de caminhão e um outro de veículo de passeio, um pneu mais pequeno. Eles levaram a polícia até o setor Santa Rita, o que que tinha lá? Aí lá encontravam a situação de depósito, aonde que eles desmanchavam os pneus, as rodas e já ia vender na Canaã. Aí no interior da residência foi encontrada uma mochila com quatro peças de maconha e um deles estava com R$ 1.700 em espécie, uma balança de precisão. Aí pegamos todos esses materiais e deslocamos até a CGF, a Central de Flagante. A gente estava aqui, né, questionando o valor que seriam desses estepes, esses pneus, né, por quanto que a polícia estima que eles conseguiam vender no mercado aí? Aí segundo eles depende da encomenda, né, a marca da caminhonete. É de R$ 500, R$ 700, até R$ 1.000 tem pneu que eles conseguem vender nesse preço aí. O senhor explicava que eles, por ficar embaixo do veículo, né, Silvia, é fácil deles atuarem, deles agirem sem as pessoas perceberem, né, geralmente durante a noite eles agiam e aí não chamava muita atenção. Mas uma pessoa, graças a Deus, a gente sempre fala que conta com essa denúncia, né, pra acionar a polícia e tirar esse pessoal de circulação. Agradeço aqui o subtenente Mendonça e volto com você, Silvia.